O ponto de partida, ou a visão espiritual, é determinante para a nossa compreensão do eterno propósito de Deus. Vou citar alguns exemplos. Se o nosso ponto de partida é correto, então a nossa compreensão do eterno propósito de Deus se fará correta. Quatro pontos de partida, pelo menos nós temos, para entendermos o que seria o eterno propósito de Deus. Três são equivocados, embora pareçam corretos. E o quarto é correto. O primeiro ponto de partida equivocado, preste atenção, é nós partirmos da queda. Ou partimos do homem no pecado. O homem pecou. E o homem, nós sabemos, de alguma maneira, é aquela criação, obra-prima de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, mas o homem pecou. E o homem pecou, a situação é irremediável, algo tem que ser feito. Então, o homem pecador ou a queda, se preferirmos, a queda, Gênesis 3, passa a ser nosso ponto de partida. Então, fácil nós concluirmos que se a queda, o homem no pecado, a necessidade do homem é o nosso ponto de partida, então qual seria o eterno propósito de Deus? Redimir o homem caído. É tão lógico. Então, quando Jesus cumpre a sua obra de redenção na cruz do Calvário, então todo o propósito de Deus estaria realizado, porque o homem foi redimido e foi reconciliado. Isto é falso. Porque a redenção do homem, sua reconciliação e justificação, não é o eterno propósito de Deus. Então, vamos tentar dar um passo para trás, para ver se atingimos o eterno propósito. Vamos para o homem antes do pecado. O homem na sua inocência, Adão no paraíso. Então, será que o eterno propósito de Deus é restaurar ao homem que ele criou a sua imagem e semelhança? Restaurar ao homem o seu governo? Restaurar ao homem a sua condição de representante de Deus? Porque ele o pôs no Éden para isso. As palavras são muito claras. Para o vigiar, o guardar, o representar. Então, se não começamos a partir da queda, comecemos antes. Com o homem antes da queda. Criado a imagem e semelhança de Deus. Você vê que é um grande ponto de partida? Importante? Façamos o homem a nossa imagem. E aí, começamos dali. E aí, qual seria o eterno propósito? Restaurar ao homem criado a imagem e semelhança de Deus, de maneira única, o reino e o governo. Aí, a nossa ênfase passa a ser reino e governo. Como se fossem o eterno propósito de Deus. E nós vamos ver que tanto a redenção que citamos primeiro, se começarmos com a queda, quanto o reino e o governo, são facetas desse propósito eterno. Nunca o centro. E não podem ser definidas como sendo o eterno propósito de Deus. Então, vamos dar um passo ainda para trás. E para trás do homem sem pecado, nós temos a própria criação. Então, quando Deus fez os céus e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, antes do homem, antes da queda. Estamos dando um passo para trás. Então, quem sabe, o propósito eterno de Deus é restaurar a beleza da criação original. A ordem, a harmonia, a singularidade, o paraíso perdido. Compreendeu? Sim, e há muitos que pregam isso. Que a intenção de Deus é resgatar aquela condição original do paraíso perdido. E esse é o eterno propósito de Deus. O advento do sétimo dia. Restaurar a criação, o seu estado original, sem pecado. E esse não é o eterno propósito de Deus. Então, agora, irmãos, para dar um passo para trás da criação, nós só vamos cair em um lugar. Nós vamos cair em Deus mesmo. Porque ele é aquele que é antes do princípio. O princípio de João é antes do princípio de Gênesis. Não é assim? O livro chama Gênesis, porque é o livro da criação. No princípio criou Deus céus e terra. Mas João dá um passo antes de Gênesis. João começa o evangelho dizendo, No princípio, o verbo. Nada. Mas o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, o ponto de partida adequado é o pai. Antes da fundação do mundo. Deus mesmo. E se temos esse ponto de partida, então compreendemos o propósito de Deus. Como acabamos de dizer. Ele concebeu no seu coração, tudo que nós já falamos. Uma família de filhos, porque ele é o pai eterno. Uma família de filhos igual ao seu filho. Porque seu propósito eterno é fazer tudo por meio do filho. E fazer tudo para o filho. Porque o filho é o centro da cena de glória. Para que ele tenha toda a primazia. Porque nele habita toda a plenitude. E ele é herdeiro de todas as coisas. E ele é o resplendor da glória. E ele expressa a imagem do seu ser. Aí está o propósito eterno de Deus. Então, como nós fomos chamados para integrar esse propósito eterno maravilhoso. Falamos da coinonia do mistério. Expressão de Paulo em Efésios 3. Então, agora compreendemos o propósito eterno de Deus. Não começa com o homem na queda. Não começa com o homem antes da queda. Não começa com criação. Começa com Deus mesmo. Para que ele tenha como pai uma família de filhos. Para que o filho tenha sua noiva e seu corpo. E para que o Espírito Santo tenha o seu tempo espiritual.